Hoje nós vamos abordar o poder constituinte. Nos estados que adotam uma constituição do tipo rígida, há uma nítida distinção entre o processo legislativo de elaboração de normas constitucionais e o processo legislativo de elaboração das demais normas do ordenamento jurídico. Nesses estados, nós identificamos duas categorias de legisladores. Primeiro, o legislador constituinte, com competência para elaborar normas constitucionais, e o legislador ordinário, com competência para elaborar as normas infraconstitucionais do ordenamento. O poder constituinte é aquele exercido pelo primeiro dos legisladores mencionados, ou seja, é o poder de elaborar e modificar normas constitucionais. É assim o poder de estabelecer a constituição de um estado, ou de modificar a constituição já existente por meio das chamadas emendas. A teoria do poder constituinte, ela foi inicialmente esboçada por um abade francês chamado Emmanuel Sieyès, alguns meses antes da Revolução Francesa, na sua obra Que Esquecele-Tierreta, ou seja, o que é o terceiro estado? E ele se inspirou nas ideias iluministas da época, no século XVIII, e foi aperfeiçoada, essa teoria, pelos constitucionalistas franceses posteriores, com destaque, por exemplo, a Carreille Marbeck, que incorporou a ela a ideia de soberania popular, que já tinha sido preconizada por Rousseau. O ponto fundamental dessa teoria, que explica a afirmação de que ela somente se aplica a estados que adotam uma constituição escrita e rígida, e faz com que ela alicerce o princípio da supremacia constitucional, é a distinção entre poder constituinte e poderes constituídos. O poder constituinte é o poder que cria a constituição. Os poderes constituídos são o resultado dessa criação, isto é, são os poderes estabelecidos pela constituição. Com relação à titularidade, a teoria do poder constituinte está relacionada com a legitimidade do poder, com a soberania nacional e a soberania popular de um determinado estado. Essa teoria nasceu do fortalecimento do racionalismo, a ideia da lei baseada na razão, em oposição ao poder absoluto das monarquias relacionadas ao direito divino, por exemplo. Onde Deus foi substituído pela ideia de nação. Contemporaneamente, porém, o entendimento é de que o titular do poder constituinte é o povo e não mais a nação, pois só este, o povo, tem legitimidade para determinar quando e como deve ser elaborada uma nova constituição ou modificada a já existente. A soberania popular, que é, na essência, o poder constituinte do povo, é a fonte única de onde procedem todos os poderes públicos do estado. Mesmo nos regimes ditatoriais, é o povo o único e legítimo titular do poder constituinte. O que se dá, nesse caso, conforme será explicado mais à frente, em outro vídeo, é a usurpação desse poder por parte do ditador. Com relação às formas de exercício, o poder constituinte originário, ele pode se manifestar na criação de um novo estado, por exemplo, como aconteceu com a desintegração do Império Otomano, da própria União Soviética, da ex-Iugoslávia, e deram origem a vários novos estados, ou a refundação de um estado com a substituição de uma constituição por outra. Também como acontece no caso de um golpe, de uma revolução, uma desagregação social, ou mesmo, se assim desejar o povo, em períodos de normalidade social. No primeiro caso, criação de um estado, temos o denominado poder constituinte histórico, e nos demais, o poder constituinte revolucionário. Na atualidade, há um consenso teórico em afirmar que é o povo o titular do poder constituinte. O seu exercício nem sempre tem se realizado democraticamente, apesar disso. De fato, em diversos países, o poder constituinte tem sido exercido por ditadores ou por grupos que se alçam ao poder mediante a ruptura da ordem democrática, resultando na criação autocrática da constituição. Trata-se, então, aí de uma forma de exercício do poder constituinte pela única vontade do detentor do poder, sem nenhuma representação nem participação popular. ... ...